Música Consultas devem ser marcadas em até 7 dias. Caminhada alerta a população da capital paraense sobre os riscos da dengue. Em Giparaná, Corpo de Bombeiros orienta a população ribeirinha quanto aos riscos de alagamentos e enchentes. A ação pretende revitalizar espaços e atender moradores de rua do bairro do Reduto, em Belém. Varejão da Cias oferece produtos natalinos a preços mais baratos. Alunos com diabetes terão alimentação diferenciada. Diocese de Guajará Mirim, em Rondônia, tem novo bispo. E Nossa Senhora da Conceição é celebrada nas ilhas de João Pilatos e Garapé Grande. Agora, no Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Saúde estabeleceu que, a partir de hoje, beneficiários de planos de saúde não poderão esperar mais do que 7 dias por consultas com algumas especialidades. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Agora, quem quiser marcar uma consulta nas áreas de pediatria, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia e clínica médica, não precisa esperar mais que 7 dias. Para as demais especialidades, o prazo máximo é de até 14 dias. Além desta norma, a Agência Nacional de Saúde prevê que as operadoras de planos de saúde devam oferecer pelo menos um profissional e um serviço para cada área contratada. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Até a primeira semana de dezembro, 1.500 pessoas contraíram dengue em Belém. O período chuvoso se intensifica, o que aumenta as chances de transmissão da doença. Para alertar a população sobre como se prevenir, agentes da saúde realizaram uma caminhada pelo centro da capital paraense. A caminhada tomou as ruas de Belém. Todos queriam alertar a população sobre o combate à dengue. É importante que as pessoas tomem consciência de que realmente a dengue mata. E esse é o nosso propósito. Você fazer as ações de limpeza da prefeitura é necessário, mas o mais importante é que cada um possa se conscientizar de que é o ato que nós praticamos no dia a dia. Um vaso com água, um lixo que é colocado no quintal, são essas ações que podem realmente levar à proliferação da dengue. A doença é transmitida pelo Aedes aegypti. O mosquito se prolifera rapidamente na água parada. E com a proximidade do período chuvoso na capital, a preocupação aumenta. Evitar a vasilha acumulada no quintal, a gente está encontrando muito isso. Se conscientizar, porque você sabe que a dengue hoje já está na fase 4. Então tem que ter muito cuidado, principalmente com as crianças, que não têm imunidade nenhuma. Para conscientizar a população, a prefeitura distribui informativos e promove ações lúdicas. Até a primeira semana de dezembro, foram confirmados 1.500 casos de dengue em Belém. Nós temos dado, inclusive, satisfatório quando nós comparamos em relação ao ano passado, que nós tivemos notificado 2.100 casos. E este ano, quando se faz o comparativo no mesmo período, nós temos aí notificado 1.500 casos. Então é um avanço para nós. E na Amazônia, o período chuvoso chega com maior intensidade nesta época do ano. O Corpo de Bombeiros orienta a população ribeirinha quanto aos riscos de alagamentos e enchentes. Veja na matéria da equipe da TV Nazaré, em Giparaná, em Rondônia. As chuvas que normalmente iniciam em outubro, este ano, só vieram aparecer com mais intensidade no final do mês de novembro. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros já está em alerta para socorrer as famílias ribeirinhas, caso seja necessário. A gente vem acompanhando aí, diuturnamente, e vemos que houve um retardo, né, do índice de água para o veométrico que cai aqui no nosso município. Mas vamos torcer, que é lógico que é a benção de Deus, só Deus sabe o que vai acontecer. A régua, onde é medido o nível da água do Rio Machado, é conferida quase todos os dias pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o Tenente Jorge Nascimento, é preocupante para a cidade quando o nível do rio ultrapassa a marca dos 10 metros. A hora que ele dá uma ressaca, né, ele vai, ele enche e dá aquele rebojozinho, então isso nos preocupa. O que aumenta realmente o índice da água desse leito do rio é quando chove nas cabeceiras. Então, quando começa a chover na cabeceira, não precisa nem chover em Jiparaná. A água vem e vem de maneira avassaladora. A Defesa Civil já está em alerta para dar assistência necessária às famílias ribeirinhas. Já tem pontos estratégicos para que sejam direcionadas, sejam retiradas essas famílias em eventuais enchentes, né, que há necessidade de retirada dessas famílias, em pontos estratégicos para que elas fiquem acomodadas e retiradas dos seus utensílios domésticos também. Foi inaugurada uma nova unidade da Divisão de Investigações e Operações Especiais da Polícia Civil do Pará. Agora, a unidade policial passa a contar com a Delegacia Especializada do Idoso. A meta é garantir um atendimento especializado para que sejam respeitados os direitos e o cumprimento do Estatuto do Idoso. A delegacia fica na rua Avertano Rocha 417, no bairro da Cidade Velha, em Belém. E o bairro do Reduto, em Belém, é marcado pelos casarões e praças antigos da cidade. Uma ação pretende revitalizar alguns espaços e atender moradores de rua da região. Os registros de assaltos e outras ocorrências no entorno das praças Magalhães e Valdemar Henrique motivaram a Paratura a buscar parcerias para solucionar o problema. Na praça Valdemar Henrique e na praça Magalhães acontecem problemas de assaltos. Funcionários da Paratura já foram assaltados, turistas já foram assaltados. Pessoas que vão pegar o barco para o Marajó também correm esse risco. Então a gente viu a necessidade de buscar perante as autoridades alternativas para solucionar esse problema. Além dos assaltos, é comum ver crianças e adolescentes usando drogas no local. A nossa preocupação também foi com essa questão das crianças em situação de risco, usando drogas, usando cola de sapateiro, passam o dia inteiro praticando pequenos furtos. Também moradores de rua, aqui numa situação muito difícil. Na busca por soluções, a Paratur já realizou duas reuniões. A primeira, que aconteceu no mês de setembro, contou com a presença dos órgãos de segurança. Já na segunda, que aconteceu no mês de novembro, teve como participantes órgãos como a FUNPAPA e o Ministério Público, reconhecendo a importância de solucionar ou ao menos amenizar esses problemas sociais. O grupo busca reduzir a incidência de assaltos e violência nos locais. Primeiro, nós vamos solicitar a esses órgãos que promovam uma ação de cidadania aqui no início do ano. E junto com isso, desenvolvem também projetos de revitalização da Praça Magalhães, da Praça aqui da Paratur e da Praça Maestro Valdemar Henrique. As previsões do 2º Distrito de Meteorologia apontam que as festas de Natal e Ano Novo podem ser debaixo de chuva. A intensidade das chuvas deve aumentar a partir da próxima quarta-feira, com pancadas quase todos os dias da semana. Ainda assim, as temperaturas nos dias de sol devem se manter entre 32 e 34 graus. Para quem está preparando a ceia de Natal, uma feira em Belém oferece ao consumidor produtos mais baratos. Confira. Os descontos variam entre 30 e 40%. O Varejão da Ceasa apresenta produtos mais baratos para quem já planeja a ceia de Natal, com frutas, legumes e pratos típicos da época. A gente fechou uma parceria com a Ceasa, a direção da Ceasa, né, e com o governo, tudo, para que seja... a gente ter bastante variedade de produto e um preço acessível a todos que vêm aqui na Ceasa, né. O Varejão é uma iniciativa que já acontece há oito anos. Dependendo da demanda de vendas, os estoques poderão até ser reabastecidos. No ano passado, a feira registrou 8 mil pessoas, contando apenas as vendas de produtos natalinos. Este ano, superando os números de 2010, 50 mil toneladas de alimentos estão disponíveis e 10 mil visitantes são esperados. A expectativa é grande. Todos os anos, é, né, começa, o pessoal faz os anúncios na televisão, avisa a população. Eles sabendo que tem o Varejão da Ceasa, eles vêm. Entre os produtos mais em conta estão a maçã nacional, vendida a R$ 2,80, a uva a R$ 1,50 e a batata lavada a R$ 1,30 o quilo. Outro produto típico da ceia natalina, o bacalhau, também poderá ser encontrado a preços mais baratos. O bacalhau do Porto é comercializado a R$ 36, o site a R$ 20 e o bacalhau desfiado a R$ 18. Além desses produtos, outros mais regionais também podem ser encontrados no Varejão. Os consumidores foram conferir. O que a senhora está achando mais barato aqui? O bacalhau. Está aproveitando para fazer a feira do Natal ou só mais comuns? Não, para a feira, já para o Natal. E para quem quiser conferir os produtos, o Varejão da Ceasa funcionará nos próximos dias 23 e 24 deste mês. A feira inicia às 10 horas da noite de sexta-feira e segue até a 1 hora da tarde do sábado. E amanhã é o último dia para o pagamento do 13º salário de 2011. De acordo com o estudo de ESE, serão aplicados na economia paraense cerca de R$ 2,1 bilhões. No Brasil, o pagamento do 13º será correspondente a R$ 118 bilhões. Desse total, pelo menos 51,3% será distribuído para a região sudeste do país. A região norte tem a menor parcela do pagamento, 5,2%. E você acompanha a seguir. Alunos com diabetes terão alimentação diferenciada. Diocese de Guajaramirim, Rondônia, tem novo bispo. E Nossa Senhora da Conceição é celebrada nas ilhas de João Pilatos e Garapé Grande. Neste domingo, a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, realizou a terceira etapa do processo seletivo 2012. 1.022 candidatos faltaram às provas do PRISE e do PROCEL. Hoje, já tem início a correção dos exames. O gabareto oficial será liberado em 48 horas e os calores serão conhecidos em janeiro. A terceira e a última fase foi marcada pela tranquilidade em Belém e nos 24 municípios de realização das provas. Ao todo, 13.533 candidatos participam do processo. E ainda falando sobre educação, alunos portadores de diabetes da Rede Pública Municipal de Belém terão, a partir do ano que vem, alimentação diferenciada na merenda escolar. A repórter Caroline Guimarães tem outras informações. Marcos, caso seja transformado em lei, o texto obriga que escolas municipais adotem o Programa de Alimentação Especial, que prevê que a merenda escolar seja oferecida através de receituário médico e nutricionistas pelo órgão competente. O objetivo é controlar e prevenir o diabetes entre os jovens portadores, evitando assim complicações ainda maiores. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. As inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Amapá foram prorrogadas. Quem quiser se inscrever, deverá entrar até às 14h de amanhã no site www.concursosfcc.com.br. Ao todo, são ofertadas 40 vagas para nível médio e superior. A Diocese de Guajaramirim, em Rondônia, tem um novo bispo. Dom Benedito Araújo assume a diocese que foi criada em 1979. No último dia 8, a Diocese de Guajaramirim ordenou Dom Benedito como bispo. A cerimônia aconteceu no dia de Nossa Senhora do Seringueiro, padroeira da cidade, e foi marcada por muita comoção entre os fiéis. Dom Benedito de Araújo substitui Dom Geraldo, que pastoreou a Diocese de Guajará por 33 anos. Foram muitas lutas, mas muitas graças recebidas de Deus, dos irmãos. Muita felicidade, porque o povo é muito bom. Sabe, o povo religioso de nossas igrejas, capelas, comunidades, é um povo que ama os padres, ama os bispos, ama as irmãs, ama, enfim, a igreja, né, e tudo mais. Então foi muito rico para mim. Dom Benedito é conhecido entre os fiéis como uma pessoa dinâmica e muito humanizada. A admiração por ele é tanta que uma caravana de São Luís do Maranhão foi a Guajaramirim assistir a ordenação. Estamos acompanhando toda a trajetória dele por ser uma pessoa muito querida na comunidade e pela luz da fé que ele nos passa. Ele é muito dinâmico, é uma pessoa carismática. O trabalho dele é o trabalho de ser humano a ser humano. Aquela pessoa se dedica mesmo com muito carinho. Dom Geraldo também recebeu a visita de amigos e parentes queridos, que atravessaram mais de 10 mil quilômetros para verem a troca de posse. Eu gosto muito desse diocese, gosto muito do povo de aqui. Esse momento para mim, para nós e a França é muito importante. As autoridades religiosas envolvidas no evento enxergam com muita esperança e otimismo o trabalho de Dom Benedito, que contará com centenas de fiéis dedicados e receptivos, característica comum ao povo guajaraense. A nossa intenção primeira é dar continuidade nos trabalhos que aqui já foram iniciados, sobretudo num firme respeito ao plano pastoral, que levantou as prioridades em torno do dízimo, da família, da juventude. E a nossa intenção primeira é somar força ao lado dos nossos colaboradores, das nossas irmãs, dos nossos padres, liderança, dos nossos leigos, para que tudo de fato concorra para o crescimento do reino. Essa despedida bonita que o povo fez dele, com muita gratidão, com muitas expressões de afeto, demonstra mesmo que o trabalho dele foi muito profícuo, e ele construiu praticamente essa diocese. E o Dom Benedito chega ali com a simpatia dele, com o jeito dele simples, mas é como um pastor mesmo interessado a continuar esse trabalho que Dom Gerardo tinha feito. Então, para nós, isso é muito bom, a nossa igreja aqui de Rondônia, com o Dom Benedito, ganhou um grande reforço, além de ser mais jovem, e tem também essa formação teológica, bíblica, que não pode ajudar muito no regional, e também no trabalho da igreja aqui, para poder fazer com que a igreja de Guajará tenha cada vez mais o testemunho da presença de Deus. A capital paraense está em clima natalino. Para saudar esta época do nascimento de Jesus, o Museu de Arte Sacra apresenta a exposição Natividade em Belém, a mostra que traz uma variedade de peças que retratam a infância de Cristo. Quem quiser conferir a exposição, poderá ser visitada até o dia 16 de janeiro, com entrada franca. O Museu de Arte Sacra fica na Praça Frei Caetano Brandão, em Belém. As ilhas de João Pilatos e Garapé Grande, em Belém, realizaram o sírio de Nossa Senhora da Conceição, uma festa que encantou a todos, principalmente quem visitou as localidades pela primeira vez. A paisagem era maravilhosa. Primeiro, uma volta pela orla da capital paraense. Um passeio? Não, muito mais que isso. Uma missão. No domingo, ensolarado, as ilhas de João Pilatos e Garapé Grande, realizariam o sírio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e era para lá que estávamos indo. Quem visitou pela primeira vez a ilha de João Pilatos, logo sentiu a calorosa recepção. Dom Theodoro Mendes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, celebraria, junto com este povo, mais um sírio. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. A procissão saiu da ilha de João Pilatos, que fica a 30 minutos do distrito de Outeiro, e seguiu para a comunidade de Garapé Grande. Fruto do voto, vencedor de Deus. Os devotos seguiram em procissão por uma trilha de 2 quilômetros, que interliga as duas ilhas. Pelo caminho, pessoas rezavam, cantavam e soltavam foguetes, todos homenageando Nossa Senhora da Conceição. Ainda que pequena, a procissão se mantinha fervorosa. A voz que saía do meio das pessoas, puxava as orações, e era acompanhada por outras vozes. Viva Jesus Cristo! Viva! Foram cerca de 40 minutos de caminhada. A imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição saiu da comunidade de São João Batista, na ilha de João Pilatos, e veio em procissão até aqui, na comunidade de Garapé Grande, onde foi recebida com muita alegria. É uma sensação muito maravilhosa aqui para a região das ilhas de Anandeu, as pessoas que são fiel. Então, eu peço que todos os moradores, tanto faz de Anandeu, ou de outras regiões que têm vindo, de Curuçambá, de Coraci, de Mosqueiro, tenham participado todos os anos, essas festividades que tem aqui em Garapé Grande, Nossa Senhora da Conceição. A alegria de realizar essa festa ainda contagiava até quem passou a vida toda vivendo esse momento. Desde o começo de toda a comunidade aqui, participei. Foi que tinha terminado, consegui, não eu, mas em nome de Jesus, a escola para cá, para a gente retornar tudo de novo que está aqui, com meus primos, guardaram, e eu fui buscar. E hoje está aqui, os jovens hoje, da sexta geração, que estão aguentando aquilo que meu avô deixou, eles estão levando para frente. Embora a imagem de Nossa Senhora da Conceição fosse acompanhada por poucas pessoas, a fé era contagiante. Nós não percebemos a grande quantidade de pessoas, mas nós percebemos um grande amor e uma grande devoção à Nossa Senhora. É a primeira vez para mim, uma grande felicidade estar aqui, poder visitar realmente o povo das ilhas mais uma vez, e para mim é sempre um momento de graça, de muita felicidade, de gratidão a Deus, podendo servir essas comunidades das ilhas. Fiquei particularmente sensibilizado com o carinho das pessoas, a hospitalidade, a simplicidade, acolheram-nos muito bem, prepararam o caminho para onde nós passamos, com a imagem de Nossa Senhora, todo mundo rezando, cantando, louvando a Deus. Percebemos também a emoção das pessoas que nos receberam aqui com muita alegria. Estou muito feliz. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã. Tenham todos uma excelente semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus